O PROERD é um programa desenvolvido por todas as polícias militares do Brasil e aqui na Paraíba está presente desde 1998. Nós estamos presentes em muitas escolas municipais, estaduais e particulares. Os nossos policiais são treinados e são capacitados a ministrar conteúdos que desenvolvem as habilidades socioemocionais nas crianças. Com as habilidades socioemocionais, as crianças estão capacitadas a dizerem não às drogas e também a recusarem as ofertas indevidas de cometimento de violência e bullying. Então, nós estamos diariamente nas escolas ministrando nossos conteúdos, desenvolvendo laços afetivos e também ensinando as crianças a dizerem não. Dentro da escola a gente via realmente o que os meninos traziam como ensinamento e o que acontecia após isso. As conversas entre eles, as conversas com as professoras, tudo era de maneira muito positiva. Então, eu creio verdadeiramente que na nossa escola, a chegada dos instrutores, a chegada do PROERD foi extremamente positiva. Eu achei muito legal, porque eu aprendi muita coisa. Ajuda as pessoas a ser mais direitas, não usar drogas, não fumar, não fazer esse tipo de coisas erradas. O modelo de tomada de decisão PROERD é a alma do PROERD. Então, com esse modelo, o instrutor ensina as crianças a fazerem escolhas seguras e assertivas. Então, o primeiro passo, ele identifica a situação problema. No segundo passo, ele vai ver quais são as opções que ele tem. No terceiro passo, ele vai escolher a opção. E no quarto passo, ele vai decidir avaliar se ele fez uma boa escolha. Então, isso tudo é muito importante, porque no momento da prática, a decisão é tomada instantaneamente. Mas quando as crianças são treinadas a pensarem nas causas, nas consequências de suas escolhas, isso torna a possibilidade de ela fazer a escolha correta muito mais efetiva. Em 2015, nós iniciamos um serviço de policiamento comunitário escolar, intitulado Ronda PROERD. Então, nesse serviço, nós unimos a metodologia PROERD com a filosofia de policiamento comunitário. Indo até as escolas, ministrando as aulas do PROERD e trabalhando junto com a comunidade escolar, professores, alunos, diretores, comerciantes próximos, os pais, construindo com eles a segurança local. E quando nós nos deparamos novamente com o PROERD, que veio para o colégio aqui, o colégio de apoio, para a gente foi gratificante. E isto serviu para agregar cada vez mais, para que a gente possa cumprir com a nossa missão de casa de educação. Preparar jovens que, no futuro bem próximo, vão ser líderes e dirigir o destino de uma nação. Então, algo positivo e colabora com o pensamento da escola. Porque todos que chegam aqui, com o intuito de ajudar, de formarmos uma parceria maravilhosa. Para poder a gente fazer um bom trabalho, é preciso que haja esse elo entre família, escola e polícia. Minha percepção como profissional, acho que nos ajuda muito, porque nossas escolas estão inseridas em áreas de riscos, às vezes, que trazem as nossas adolescentes e crianças em situações de vulnerabilidade, de violência, de outras coisas. E com a entrada do PROERD, vem nos auxiliar, vem nos apoiar. Aí a gente percebe a suma importância que isso vai nos apoiar e é um aliado a mais. E toda forma de ensinamento é muito positiva, principalmente nessa sociedade que a gente vive hoje. Gostaram muito, tá certo? Serviu também para que a gente possa educá-los, discipliná-los. Então, tudo isso colaborou na formação desses meninos. Eu gostei muito legal porque ensina a criança a não fazer coisa errada e também é muito bom para essas pessoas que fazem coisas erradas para aprender. Combater as drogas. A gente dava a nossa opinião, o que a gente achava. Ensinei e disse que o PROERD ajudava a ser uma pessoa boa no futuro e ela gostou. Eu agradeço e espero também que se estenda a outras escolas esse programa, que é muito importante. Nosso agradecimento, muito obrigada mesmo e esse ano com certeza estaremos juntos mais uma vez. Nós convidamos a todos os cidadãos que queiram fazer parte da família PROERD, que mantenham contato com a coordenação regional do PROERD, que está presente em todos os batalhões da Polícia Militar da Paraíba. Então, nós só temos a agradecer a cada policial que se empenha em se preparar, em estudar temas transversais e à comunidade escolar que tem nos acolhido de forma fantástica e mostrado que cada parceiro individual está disposto a exercer o seu papel para que a gente tenha uma construção coletiva da segurança pública. Para mim, foi uma experiência muito boa. Para a nossa vida, que a gente tem que seguir o PROERD na nossa vida inteira. PROERD é o programa, PROERD é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Hoje é dia de... Aplausos 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 Aplausos